Bom, nós estamos aqui agora começando um processo aqui de torra da castanha de caju e esse é o primeiro processo. Ele começa a queimar e começa a soltar um óleo e em breve esse próprio óleo servirá como combustível para a conclusão do processo. Vamos colocar um papel, torrou uma castanha, agora tira essa pele e torra de novo? Não, a castanha está atarrada. Está pronto para consumo? Está pronto para consumo. Dá um teca aqui. Pode salgar o que ela está falando ali. Deve ser colocado na coisa para botar um sal. Depois disso aqui eles dão uma torrada. Mais uma né, que ele está meio mal. O processo original. Pode que ela esfria. Não, o processo original. O processo original. Oh, quem que é a castanha? É eu. Natural é esse. Esse é o processo original. Tem gente querendo essa castanha, né? Todo mundo está querendo. A primeirinha. Esse é o processo original natural. Sem sal. Está bom demais o jeito que está. Fiquei muito assim. É. Queimadinha. O engraçado é o trabalho que dá. Trabalheiro. Um pouquinho mais torrada essa. Um pouquinho mais torrada essa. Tem mais torrada. Você compra aquele que você vê lá no vídeo. Pode salgar e ligar velha. Nesse momento já começa a soltar um óleo. Em breve veremos esse óleo. Feito na hora. E ação. Aquela lata não perde diferente. Está velha? Aquela lata velha. Se põe sal e outros produtos para que ela possa... Ou perde mais tempo. Mais tempo. Aí perde o gosto, perde o sabor natural. Não é igual. Não é. Mais fogo aí. Faz mais fogo. E cara. Faz mais fogo. E cara. Ahn. Isso aí é caro. A dona mãe leva isso lá para casa. E fica controlando. Me dando só três por dia. Mas não é verdade? Ela faz isso comigo. Ela toma aquele filhinho. Eu não viu o processo. Eu chamei você para ver seu pai. Ninguém viu o processo. Ela disse que a gente não pode comer muito. Isso aí que é calórico. Eu vou começar de novo. Na verdade, segundo os métodos naturalistas, nós só precisamos de três caixinhas dessas por dia. É. E a minha mãe vai lá e ela esconde para eu não comer mais e me dá só três por dia. Então é só três por dia. Só que eu como três quilos por um dia. É. Se ela deixa ela em casa à vontade, eu come muito. Mas ela não deixa? Viu a diferença de sabor e tudo? Vai vir logo. Não vai começar e tudo vai entrar.